Olá, seja bem-vindo ao canal de vídeos Telecélula. Nesta vídeo aula vamos demonstrar como fazer a montagem da Telecélula Clean Room. Essa é a importante ferramenta que proporciona um ambiente limpo, livre de poeira e partículas suspensas no ar dentro do seu laboratório. Para que você possa, de forma profissional, efetuar montagens de touchscreen LCD e laminação oca de telas AMOLED e LCD. Tanto telas Edge como telas Flat. Vamos lá, vamos iniciar o processo de desmontagem. Vamos ver como ela chega e como fazer para a sua Telecélula Clean Room ficar montada dessa forma. Vamos lá, vamos iniciar o nosso vídeo. Bom, vamos agora iniciar o processo de montagem da nossa Telecélula Clean Room. Como vocês podem ver, o primeiro passo é você ter uma bancada de um bom tamanho para que você possa montar sua Telecélula Clean Room. Após receber a sua Telecélula Clean Room, você vai separar em partes as peças. Primeiro, a parte eletrônica. Então temos aqui os dois eletroventiladores, essa parte já vai montada para você e cuidado com a lâmpada LED que você tem aqui na parte inferior. Ela não é de vidro, é plástico, mas você deve ter cuidado ao manusear. Bom, perfeito. Então essa parte já vem montada. Vamos então separar o conteúdo da caixa. Separe por letras as molduras de fixação por números que você utilizará. Então aqui eu tenho as molduras de número 1, temos a moldura de número 2, deixa eu até organizar aqui. Vamos colocar aqui número 1, número 2. Vamos deixar tudo organizado, que isso vai facilitar bem o processo de montagem. Então tá certo. Número 1, número 2, número 3 e número 4. Essas molduras servirão para a fixação do plástico na lateral e no fundo da sua Clean Room. Bom, temos aqui também os joelhos para auxílio na fixação e montagem da sua Clean Room. Eles são muito importantes para que você possa montar de forma facilitada o seu produto. Temos aqui os parafusos atarrachadores, utilizados na aplicação das molduras que vão prender o filme plástico que protegerá as laterais e o fundo da sua Clean Room. E aqui nesse outro saco nós temos as travas e os parafusos com porcas que vão fixar a sua telecélula Clean Room, unindo as partes. Então cada hora faremos a montagem por etapa, cada hora utilizaremos esses materiais. Bom, separe também as laterais. Então temos aqui as laterais. Este é a base da sua Clean Room. Essa é a grande base da sua Clean Room. E aqui o fundo que vem totalmente desmontado. A única peça aqui que não é do fundo e sim da frente é a que tem a nossa inscrição do site www.telecelula.com.br E essa peça fica aqui na frente da sua Clean Room. Então pode separar as outras peças aqui. Todas são a traseira. Então a traseira você deve montá-la manualmente. Bom, vamos começar a montagem a partir das laterais. Então eu tenho aqui a lateral que tem uma inscrição B. Então nós começaremos com a inscrição B. Por quê? A parte A já está pronta e montada. Onde ela está pronta e montada? Aqui, a parte A é a parte superior. Ela já vai montada para você. Então vamos direto para a letra B e depois continuaremos a montagem para outras letras. Então a primeira parte aqui é aplicar o filme plástico na lateral B. Então vamos lá. Vamos abrir um espaço de trabalho. Vamos começar a verificar as ferramentas necessárias para o trabalho. Bom, utilizaremos aqui de ferramentas uma chave Philips comum. Então uma chave Philips comum para apertar os parafusos ou, se possível, uma parafusadeira elétrica para facilitar o trabalho. É importante também, se você tiver disponível, um martelo de borracha vai ajudar na montagem. Não é estritamente necessário, mas ele é muito bom. Vai ajudar bastante no processo de montagem. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos pegar os filmes plásticos. Bom, eu tenho três filmes plásticos. Dois menores e do mesmo tamanho que são as laterais. Então esses dois filmes menores pertencem à lateral. Esse filme um pouco maior é um filme da parte traseira. A diferença é pequena, mas há uma diferença de tamanho. Perfeito? Então vamos começar a montagem. Começar pela lateral. Vamos posicionar o primeiro filme. E vamos à aplicação da moldura 1. Então temos aqui a moldura 1. Vamos aplicar a peça 1. Perfeito? Então não há grandes dificuldades. O parafuso que utilizaremos para atarrachar as molduras é o parafuso, atarrachador, parafuso de madeira. Perfeito? Será o parafuso utilizado. Então vamos lá. Moldura 1. Primeira parte é transpassar o parafuso na moldura. Então repare. O parafuso foi passado. Então vou aqui localizar a entrada do parafuso. E vou agora no parafuso 1. Perfeito? Farei agora com os demais parafusos. Bom, é importante você esticar bem o plástico nesse momento. Tá? Então aqui eu já vou esticar o plástico. E vou... Para o próximo parafuso. Para o próximo parafuso. Vamos ao último parafuso dessa moldura. Mais uma vez esticando o filme. Pronto. Então a moldura número 1 foi montada com sucesso. Vamos agora a moldura de número 2. Então temos agora a moldura de número 2. Vamos aplicar a moldura de número 2. Justamente aqui. Vamos inserir o parafuso. Fixamos a moldura de número 2. E agora vamos para o próximo parafuso. Mais uma vez. Vamos esticar o filme. E... Vamos ao parafuso central. E então... Para o último parafuso da moldura. Sempre mantendo o filme esticado. Tá? Para uma melhor aparência. Perfeito. Vamos agora para as duas últimas molduras laterais. Mais uma vez. Utilizaremos a moldura 1. E... Por fim. A moldura 2. Na parte inferior. Ok? Então vamos aplicar primeiro. A moldura 1. A moldura 1. Pronto. Vamos agora instalar a moldura de número 2. Na indicação 2. Estique o filme. Fixe o primeiro parafuso. Deu uma esticada no filme. E agora... O último parafuso. Então, finalizamos. Finalizamos agora a montagem do filme lateral da sua telecélula Clean Room. Vamos repetir todo esse procedimento que fizemos na lateral B, na lateral de letra D. Então agora vamos pegar a placa de letra D, tá? Então, lateral letra D. Vamos repetir todo o processo de montagem na lateral de letra D. Instalaremos o filme nela da mesma forma que fizemos na lateral B. Perfeito! Temos agora a lateral D também já com o filme instalado. Vamos agora à instalação e montagem da traseira. Mais uma vez eu lembro. A traseira é uma peça que vem totalmente desmontada. Então, aqui estão os quatro elementos da traseira. Você vai identificar a parte superior pela letra C. Então, temos aqui a letra C que identifica a parte superior da traseira. Posicione a letra C dessa forma. E repare que temos aqui, agora, letras que identificam as peças. Letra E, você vai colocar junto à letra E. Tá? Então, E, encaixe com E. Letra F, encaixe, letra F. E agora, a parte inferior, temos a letra E. E o número E1, encaixe, E1. E do outro lado, como esperado, F1 com F1. Perfeito! Montamos o painel traseiro. Vamos agora aplicar o filme e também as molduras de fixação do mesmo. Dessa vez, temos aqui o número 4, que vai coincidir, é claro, com a moldura 4. Moldura 4 também deste lado, também 4. E para finalizar, moldura 3, peça 3, moldura 3 e indicador da peça também 3. Vamos pegar o filme, como eu disse, é aquele filme um pouco, ligeiramente maior, né? E vamos iniciar a montagem. Pronto! Vamos agora, a instalação da moldura do filme plástico no painel lateral traseiro. 4 com 4, 3 com 3. Lembre-se de manter o filme esticado. Finalizando o painel lateral traseiro. Ok, nessa hora a peça já fica montada e você tem o painel traseiro da sua telecélula Cleanroom. Vamos agora começar a união entre os painéis traseiro e lateral. Vamos lá! O primeiro passo é a aplicação dos joelhos de fixação nas partes inferiores e superiores. Vamos, então, com o primeiro joelho. O martelo de borracha serve como um auxiliar, mas você também pode encaixá-lo utilizando as mãos. Bom, instale primeiro no painel traseiro. Agora, vamos ao painel lateral. E vamos à instalação dos encaixes superiores. Ok? Ok. Repare, o painel traseiro ficará com 4 joelhos de fixação. É importante que você verifique se o furo ficou corretamente alinhado ao joelho de fixação dos painéis. Perfeito? Então, agora, posicione o painel traseiro dessa forma e pegue o painel lateral B1. Bom, esse painel lateral B1 vai se conectar à parte traseira. Lembrando, ele tem lado. Se eu tentar conectar de forma invertida, ele não dá encaixe. Então, percebam que há um encaixe perfeito entre as peças. Vou demonstrar aqui o encaixe para vocês. Ok? Então, há um encaixe perfeito. Você não consegue encaixar de forma errada. Então, novamente, vamos deitar o painel traseiro e vamos encaixar a lateral B no painel traseiro. Repare no encaixe perfeito das peças. Vamos fazer o mesmo na outra lateral. O encaixe com o encaixe. Pronto. Agora, vamos à fixação dos joelhos nas peças. Para isso, utilizaremos os parafusos com porcas. Então, vamos utilizar os parafusos com porcas para fixação dos joelhos. O primeiro passo é introduzir a porca no seu local. Uma dica é colocar a porca na ponta do parafuso, introduzir e remover o parafuso. Perfeito? Agora, você pode segurar a porca e introduzir o parafuso no joelho. Utilize a chave Philips ou uma parafusadeira com cuidado. Pronto. Temos aqui o primeiro parafuso do joelho instalado. Vamos agora apenas repetir esse processo nas outras partes. Pode ser necessário uma correta fixação, tá? Um correto encaixe. Você vai fazendo isso no momento da instalação dos parafusos. Perfeito. Você também poderá usar a chave Philips manual. Como eu disse, é claro que a ferramenta elétrica vai facilitar e muito a montagem. Vamos ao parafuso. Pronto. Repetiremos todo o processo deste lado. O lado B e o lado D estarão devidamente fixados, faltando apenas as travas que faremos posteriormente. Pronto. Agora, já fixamos os quatro joelhos terminais que vão sustentar a base lateral da nossa telecélula Cleanroom. Parafusos fixados. Partes fixadas. Vamos, então, aproveitar que ela já está na posição, inclusive, e montar agora a base inferior. Então, temos aqui a base inferior. Ok? Mais uma vez, ela também tem lado e forma de ser montada. Repare que a parte lisa, sem recortes, está na parte frontal. Então, encaixe. Encaixe cuidadosamente a base inferior, nas laterais e na traseira. Mais uma vez, encaixe perfeito, feito a laser. Então, é muito simples de se encaixar e montar a base. Pronto. Agora que já instalamos a base inferior, vamos utilizar o parafuso com porca e os fixadores em MDF. Como utilizar esse fixador? Você vai introduzir, mais uma vez, vamos usar o macetinho de usar a porca como guia, né? O parafuso como guia da porca. Você vai introduzir a porca no MDF, a trava MDF. E, então, introduzir a trava e o parafuso dessa forma. Então, repare a forma que o parafuso será introduzido. Aqui, nesse momento, você vai aplicar com delicadeza, né? Um pouco de força, mas sem exagerar, senão ele vai passar para o outro lado. E posicionar a trava dessa forma. E só, então, vamos inserir o parafuso de fixação. Ok? Então, vamos... Ao primeiro parafuso instalado na base inferior da sua telecélula Cleaner 1. Bom, vamos novamente utilizar o nosso parafuso porca e suporte MDF para a próxima trava. Então, calmamente, você vai introduzindo a trava até que ela fique rente. E agora, vamos ao parafuso. Passamos agora ao outro lado. Passamos agora ao outro lado. Pronto. Repita o mesmo processo nos fixadores da parte inferior. Pronto. Agora, temos toda a base inferior devidamente fixada nas laterais. É hora de passar para a base superior. Vamos lá. O primeiro passo é a instalação dos joelhos de fixação na base superior. Então, estalhe cuidadosamente os joelhos dessa forma. Em todos os quatro cantos. Um joelho. Perfeito. Então, você terá os eletroventiladores com os quatro joelhos instalados. E agora, vamos à montagem da parte eletrônica, da parte elétrica final. Posicione cuidadosamente os joelhos no painel traseiro. Passe ao painel frontal. Guie os joelhos cuidadosamente. E finalize com o martelo de borracha ou guiando manualmente. Perfeito. Temos já a nossa clean room praticamente finalizada. Vamos agora aplicar a moldura frontal que dá sustentação ao painel. Aplicando os joelhos laterais na moldura. E, posteriormente, é claro, vou montar aqui. Por que eu não vou montar agora? Porque, para facilitar a montagem dos parafusos, eu deixarei essa parte para o final. Ok? Então, vamos efetuar a montagem dos parafusos. Mais uma vez. Vou utilizar aqui o meu parafuso como guia da porca. E vou montar em todos os joelhos o parafuso. Para facilitar a montagem dos outros parafusos, vamos deitar cuidadosamente. Nossa clean room. E vamos... A instalação dos outros parafusos. Pronto. Agora temos os joelhos estruturais todos montados e parafusados. Vamos à finalização. Vamos aplicar os parafusos de fixação do painel frontal. Pronto. E agora, vamos à aplicação da moldura frontal. Aplicando cuidadosamente os joelhos. Aos encaixes. Pronto. Perceba que agora a sua clean room já está totalmente firme. Vamos travar as molduras superiores para finalizar o processo. Vamos passar o parafuso. Reture o aperto com torque moderado. Para finalizar, vamos colocar as travas nos painéis laterais traseiros. E agora, para finalizarmos a montagem completa do nosso produto, vamos às últimas três travas. Desclarar a montagem. Ok. Finalizamos, então, a montagem da nossa telecélula clean room. Bom, vamos ao nosso teste final, gavetas abrindo normalmente, todos os joelhos montados, repare que ela está bem estruturada. Vamos agora energizar e testar. Agora que finalizamos a montagem completa de todos os parafusos, travas, joelhos, filme plástico, parte elétrica, vamos energizar o nosso equipamento através da tomada AC e verificar o seu funcionamento. Use a chave liga-desliga para acionar o equipamento, repare que os dois eletroventiladores têm que funcionar, colocando a mão aqui você poderá perceber um puxo de ar, fluxo de ar e o LED, a iluminação em LED interna. Bom, ainda não terminou pessoal, vamos agora efetuar a limpeza após a montagem do equipamento. Aconselho aos senhores, utilizar uma flanela e a espuma de limpeza ou outro produto de limpeza que você possa efetuar a limpeza do produto. Limpe todo o produto e desfrute da sua telecélula Clean Room. Muito obrigado pela atenção de vocês, não se esqueçam de curtir o nosso vídeo, inscrever-se no nosso canal e se você gostou do vídeo, compartilhe com mais profissionais da área. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Valeu! Obrigado!